Devagar Me sinto a levitar E as leves, semibreves São meus degraus suspensos Devagar Meu pensamento ao ar E os graves, tão suaves Dão chão ao céu imenso Eu canto A melodia e o verso tento adivinhar Qual poesia se escondia em seu lugar Devagar Devagar Me sinto a levitar E as leves, semibreves São meus degraus suspensos Mas se o pesar dos dias Teima em mim trevas Lembro os tons azuis Que a moção da canção Que compus pra mim Logo a harmonia Arma o seu altar No ar No ar No ar No ar Devagar Devagar Meu pensamento ao ar No ar E os graves, tão suaves Dão chão ao céu imenso Eu chego a rima ideal Antes do acorde final Tchau 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 Tchau